Alô? Olá, bom dia. Falar com a diretora da escola do Sofia. Ah, olá, bom dia. Como está? Eu estou bem, mas temos aqui um problema. Com a Sofia. Mas o que aconteceu, minha filha? O que se passa? Não, não, não houve nenhum acidente a esta bainha. Mas recusou-se a entregar um trabalho. Mas o que se passou com o trabalho? Pode passar a cana escola? Preferia tratar deste assunto pessoalmente. E aí E aí Obrigado.